Olá Aquariano, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Liliane Matoso, criadora do Tarot Quântico. E neste vídeo eu vou abordar a energia, a influência dos três regentes de 2023 em todos os setores da sua vida, explicando os pontos mais importantes e te dando um direcionamento para que você possa fazer as melhores escolhas e possa tirar o melhor proveito deste ano de 2023. Inclusive, se você ainda não assistiu os meus vídeos sobre as previsões da astrologia, da numerologia e do tarot para 2023, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu vou deixar os links para que depois desse vídeo exclusivo para você, você possa assistir e ter uma visão geral de como serão as energias em 2023. Então vamos lá Aquariano. Para você, esse ano de 2023 vai ser um ano muito especial e com grandes promessas. Os regentes do ano são a lua na astrologia, o carro no tarot e o número 7 na numerologia. Então existem pontos aí que são muito importantes. Por exemplo, neste ano você vai buscar encontrar as grandes verdades da sua vida. Então você vai passar por muitos processos de conexão com o seu interior. Literalmente, um contato profundo com as suas emoções, com as suas experiências, com as suas vivências do passado. Principalmente aqueles pontos que não foram resolvidos, ou as emoções tristes, né? Aquela frustração, mágoas do passado. Tudo para que você literalmente consiga encontrar a sua verdade nas suas situações, colocar você em primeiro lugar e trabalhar o que for necessário para você se libertar daquilo que te faz mal. Então você vai se libertar de pessoas que te fazem mal, se libertar das emoções que fazem mal, se libertar das escolhas que há muito tempo você fez, não por você, mas pela situação que você vivia na sua vida. Então é um ano de grande libertação para todos os aquarianos. E é lógico, é um ano de conexão com esse processo das emoções e das situações do passado. Então todos vocês vão lidar com as emoções. Aliás, a energia da lua como um regente astrológico, ela já vai fazer todo mundo lidar com as emoções, tá? Mas você vai lidar mesmo com as suas emoções, principalmente nos dois primeiros meses do ano, onde você vai lidar com as pessoas que não estão mais na sua vida, com coisas do passado, nessas situações, para literalmente você perceba o que precisa ser resolvido e este ano você coloca um ponto final. Então você literalmente tem uma chance enorme de se curar aí do passado. Então, ah, quem me fez mal, adeus, gratidão e me liberto e viva a minha energia. Situações do passado que eu fiz escolhações que me trouxeram aí resultados negativos. Aceito, me perdoo e, ó, me liberto, vou curar a minha vida. Por quê? Porque, na verdade, esse ano é um ano muito voltado para você aprender sobre si mesmo e encontrar todas as respostas que você se questionou nos últimos tempos e, principalmente, encontrar um processo que você tem aí que você não conhece. É uma profunda sabedoria interna. Sim, é verdade. A própria regência do número 7, ele traz para a gente esse desenvolvimento, essa visão mais espiritual sobre a vida. E você vai descobrir que você tem as respostas que você precisa, que você sabe, sim, o que fazer e que, sim, você tem muita sabedoria, muito conhecimento. Não só inteligência, sabedoria mesmo. E com esta percepção, o que que acontece? Você muda muito a sua autoimagem. E como você tem uma tendência de ter uma autoimagem mais positiva depois desse processo, é como se a sua vida se abrisse. A energia da carta do carro, ela traz novas possibilidades, crescimento e prosperidade. E no seu caso, aparelho, isso vai acontecer quando você fizer essa mudança de chave dentro de você. Então, se você ainda não buscou o autoconhecimento, se você ainda não olhou para dentro de você, se você não buscou alguma coisa para te trazer equilíbrio, para fazer essa limpeza aí dos processos do passado, já é tempo de você dar este movimento, porque isso vai ser aquilo que você tanto buscou para transformar a sua vida e principalmente para transformar a sua relação consigo mesma. E você, em 2023, faz as pazes com você em todos os sentidos. Acredito que se você tem aí algum processo no seu corpo físico, na sua vida física, você realmente dê esse movimento para a mudança. E essa mudança, ela pode acontecer de fevereiro para frente. Por quê? Porque você vai cada vez mais se sentir motivado, com energia, com disposição. Vai dar um movimento, vai ter ação. E essa coisa do ter ação, do dar a movimento, é algo um pouco diferente para você. Mesmo que você seja um aquariano que sempre faz as coisas, você vai ter mais energia, mais disposição, vai ser mais proativo. E quanto mais você agir, mais você liberta os seus medos, os seus bloqueios, os seus sabotadores e mais você fica feliz consigo mesma, então torna-se um ciclo aí bastante favorável. Por isso que é importante você lidar com as emoções logo que elas aparecerem, tá? E não ter medo de fazer essa volta aí no passado, não. Trabalha o que for necessário e vai libertando sim. Existe um processo muito grande para todos os aquarianos, que é a vontade de crescer e prosperar. Então, para muitos de vocês, esse é um ano que você foca muito em si mesmo. E que você olha mesmo para os seus desejos e para as suas vontades. E quando eu falo crescer e prosperar, não é só no profissional, é em todos os sentidos. Você vai ter uma vontade de fazer o que for necessário para que você tenha felicidade e realização em todos os setores da sua vida. Então, você vai agir na sua família, você vai ter movimentos, você vai conversar sobre as coisas do passado, resolver o que é importante com as pessoas que estão próximas de você. Você vai se libertar de quem já foi do passado, das situações do passado. Precisa, tá? Se você não fizer isso aí, lembra do que eu estou falando, que é muito importante. Faça essa libertação dessas situações do passado que não te fizeram bem. Se liberta mesmo. Por quê? Porque esse movimento, ele traz para você felicidade. E para você, Aquariano, falando ainda em família, está na hora de você olhar a sua família mais próxima de você. Por quê? Porque é com essas pessoas que você precisa resolver todos os pontos. As outras pessoas, você pode ir deixando, se desconectando, ou deixando para lá os sentimentos, as situações que aconteceram no passado. Mas quem mora perto de você, é muito importante que esse ano você lide com as emoções, fale o que você sente, o que você pensa, ouça o que a outra pessoa está falando, e juntos mudem. Faça um movimento para mudar a relação, para mudar o que vocês estão vivendo, para que você tenha um bom contato com essas pessoas da família. Por quê? Porque isso vai trazer para você uma estrutura e uma segurança, para que você faça aquele processo de olhar para você, focar naquilo que é importante, olhar os seus objetivos, os seus desejos, e seguir aquilo que é importante para você. É muito importante que você faça o que é importante para você. Falando as palavras mesmo, repetindo, para que grave na sua mente. Esse ano é um ano para você olhar para você e fazer o que é importante para você. Lembra disso, tá? Então vai resolvendo com as pessoas próximas da família, para que você tenha um ambiente saudável e tranquilo e feliz. E daí você pode bater as suas asas e sair voando para conquistar a prosperidade, a realização em outros setores. No âmbito profissional, existe um crescimento, né? Existe essa possibilidade da prosperidade. Existe tanto mudança, como crescimento profissional, como crescimento pessoal e até mesmo essa coisa de viagens, que é uma coisa que você adora e que você não faz há muito tempo. Então olhando para o seu profissional, existe uma possibilidade de aparecerem novas oportunidades para você. ou de mais prosperidade, ou de crescimento, ou de mudança. Aquarianos que estão sem trabalhar. Logo no começo do ano, oportunidades de novos trabalhos. Aquarianos que não estão bem no profissional. Logo no começo do ano, um crescimento profissional e novas oportunidades. Inclusive, eu acredito que para muitos de vocês, vocês vão ter mais do que uma oportunidade aí no profissional. E é importante que você aceite, tá? Você tem essa expansão mesmo. Você vai descobrir que você consegue lidar com tudo isso? Sim. Se você é um aquariano que é um profissional liberal, existe uma chance enorme de você ter mais prosperidade, ter mais clientes. Inclusive, é importante que você comece a olhar para cidades próximas de você, bairros próximos de você, para outros mercados, vamos dizer assim. Porque este ano é um ano de crescimento no profissional para os aquarianos. E muitos de vocês vão ter esses processos de viagens curtas com relação ao trabalho. Então, se você for um deles que tem uma oportunidade assim, não perca essa oportunidade que você vai adorar o resultado. Você vai se sentir mais vivo. falando em viagens e vida pessoal. Todos os aquarianos vão ter essa vontade de conhecer novos lugares ou de viajar para visitar lugares antigos, pessoas da família. E é importante que você faça esse movimento. Então, nesse ano, não espere ninguém. Faça por você. Inclusive, não precise de companhias para viajar. Vai viajar para onde você quiser. Essa é uma dica de ouro para você. Por quê? Porque você estará mais aberto e expansivo. Lógico que você vai ter os seus momentos de profunda retração, de olhar para dentro de si mesmo. Isso, por causa da energia do número 7, você vai ter. Mas, no geral, você vai estar mais aberto e mais expansivo. O que você precisa aprender é conversar com todo mundo e não levar nada para o pessoal. Porque as emoções este ano estão mais afloradas. Então, existe uma tendência de você levar o que acontece, o que a pessoa fala para o pessoal e isso te magoar. Então, não faça isso, tá? Lembra que existe aí um afloramento das emoções e que por mais que você sinta alguma coisa, você precisa pensar um pouquinho antes de ter uma reação pela emoção. Isso aí faz parte do seu crescimento esse ano. E, óbvio, você vai estar mais expansivo, conversando com mais pessoas, conhecendo mais pessoas. Esse processo será muito importante. Também tem algo muito legal para te falar. Você já é intuitivo, naturalmente intuitivo. Você é uma pessoa que capta muita energia dos outros. Então, saiba que este ano da lua vai te aumentar a sua intuição e a possibilidade de captar a energia das outras pessoas mesmo. Então, trabalhe a sua energia, proteja a sua energia, aprenda a não se envolver com o que o outro está falando, não se envolva muito na vida dos outros, viva mais a sua vida, para que você não fique aí dando a sua energia à toa e nem absorva energias negativas mesmo, tá? Isso é muito importante. Ouça, converse, mas não traga isso como sendo um problema seu, tá? Então, Aquarianos, não abraça os problemas das pessoas da família, não, hein? Ajude as pessoas, ouça, mas não abraça para você nesse ano. É o oposto do que você tem que fazer esse ano, para que as coisas deem certo. Por quê? Porque você precisa deixar a sua vida se abrir e ampliar. E para isso você precisa trabalhar esse processo. Inclusive, aqui no meu canal eu tenho uma playlist chamada Meditações Guiadas, uma meditação gratuita de limpeza e proteção energética. Pode aprender a fazer ela aí várias vezes, para que você fique mesmo na sua energia e se liberte da energia dos outros mesmo. Isso é muito importante. O que eu vejo para todos os Aquarianos? Um foco muito grande em espiritualidade e consciência. Então, todos vocês terão chamados para a espiritualidade. Acabei de falar que você tem uma captação aí de energia maior dos outros. Acabei de falar que a sua intuição está mais aguçada. Porque isso tudo está acontecendo para que você seja chamado para a espiritualidade. Muitos Aquarianos vão trabalhar na espiritualidade a partir deste ano de 2023. E se você já é um Aquariano que trabalha nessa área, se desenvolva muito. Faça aí muitos trabalhos de meditação, trabalhando a sua energia, muita proteção, porque você tem uma possibilidade muito grande de crescimento nessa área. E aí fica a dica para vocês. A espiritualidade e o desenvolvimento da consciência é um grande chamado para todos os Aquarianos neste ano. E se você não der este movimento sozinho, o que vai acontecer, Liliane? Alguns problemas vão acontecer com as pessoas próximas de você aí, para que você sinta mal e você acabe buscando este processo, este caminho. Então já fica a dica aqui antes, para que você não precise passar por situações ruins na sua família e busque a espiritualidade, busque seu desenvolvimento antes. No meu canal eu tenho 400 vídeos aí, todos eles falam sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da consciência e espiritualidade. Então dá uma olhada nos meus vídeos, que isso vai trazer para você grandes percepções durante este ano sim. Inclusive para lidar consigo mesmo e com os outros, tá? Fica a dica aí para você. Então o que é muito importante? Que você tenha estrutura para lidar com as suas emoções e que você use essa intuição e essa sua sensibilidade para você perceber como estão as pessoas ao seu redor. Para quê? Para evitar conflitos. Conflitos na família e conflitos na área amorosa. Então existem possibilidades de conflitos na área familiar, Liliane? Existem poucos, mas só vão acontecer se você realmente se envolver muito com a situação dessas pessoas. Só vão acontecer mais se você realmente não olhar para você e não se desenvolver como eu falei até aqui, tá? Senão existe a chance de você conseguir sair desses conflitos amorosos. E na área, familiares, e na área amorosa, aí sim você tem que ficar de olho. Por quê? Porque você vai estar com as suas emoções muito afloradas. E você tem uma tendência a se conectar às emoções dessa relação que você não tinha lidado até hoje. Então muitas coisas do passado vêm à tona, voltam para você, ficam na sua mente. E você sabe que você tem um mental super ativo, né, Aquariano? Afinal, é alimentar, né? Então a mente é complicadíssima. Então muitas coisas do passado voltam. De todas as relações amorosas que não foram resolvidas, mas principalmente da relação que você tem. Ah, eu não tenho relação. Então você vai ter uma conexão com a sua última relação ou com as relações mais importantes. Por quê? Porque é um ano da gente curar esses processos e se libertar. Você vai desenvolver uma inteligência emocional. Então como é que essa inteligência emocional vai ser desenvolvida? Através da percepção das emoções que não foram resolvidas. Então por isso que é muito importante você saber disso, para que quando você entre em qualquer conversa ou embate ou conflito com a sua relação atual ou com uma relação que apareça aí, você se lembre de viver só o problema ou a situação do momento presente. E não deixar se conectar com as emoções do passado. Não deixá-las influenciarem a situação que você está vivendo hoje, tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque assim você consegue ter uma vida amorosa mais tranquila. Ah, Liliane, como vai ser a vida amorosa dos aquarianos? Se você tem um relacionamento amoroso, prepare-se para os primeiros três, quatro meses deste ano vocês passarem por várias situações para vocês trabalharem esse processo emocional. E essa pessoa, esse ano, vai falar para você o que ela sente. Assim como você vai falar o que você sente também. É um ano da gente falar as emoções. Então desenvolva a sua relação com essa pessoa. Entrem num consenso. E aprenda muito a falar do você. Escutar o outro falar do você. E identificar o outro como o outro e você como você. Isso é para todos, tá? Isso é o que ele sente, não o que eu sinto. Isso é o que eu sinto, não o que ele sente. Isso é o que ele pensa, não o que eu penso. Isso é o que eu penso, não o que ele pensa. Esse aprendizado vai ser fundamental nas suas relações amorosas para acertar o que for necessário. Se você é um aquariano que não tem relações amorosas, você vai sentir muita falta. Então existe uma tendência de você, inclusive, sentir solidão. Por que solidão, Liliane? Vou ficar sozinha? Não! Para você literalmente perceber que você precisa de uma relação amorosa e que você tem que se abrir. E detalhe, tá? Aprenda que a pessoa que você vai encontrar agora não necessariamente vai ser igual às demais. Principalmente se você fizer tudo o que eu te falei aqui nesse vídeo. Aí você encontra uma pessoa mais condizente com você. Uma pessoa para você literalmente ser feliz. Por quê? Porque os aquarianos merecem ser amados neste ano. Esse é um sentimento que vai fluir muito. Você vai lembrar de mim e falar, nossa, a Liliane falou, eu mereço ser amada, eu mereço ser amada. Eu sinto isso mesmo. Por quê? Porque esse processo é importante. Para você literalmente ver que você merece ser amado, não porque você é uma pessoa, mas porque você é uma pessoa incrível, cheia de qualidades e que você não observa muitas vezes. Até porque a gente sabe, né, que você se julga muito e você se culpa muito. Então está na hora de em 2023 nem se julgar nem se culpar. Se olhar de uma forma diferente. E aquilo que você não gosta, muda, resolve. Faça diferente. Essa energia do faça diferente, ela é muito forte para você nesse ano. Então faça diferente. Para você se ver de uma forma diferente e você ter uma vida diferente. Vai ser incrível o resultado. Você vai lembrar de mim o resto do ano. Vai falar bem que a Liliane me falou sobre isso. E é lógico, se você conhece o seu signo de ascendente, o seu signo lunar, também assiste aí 2023 para ele, para eles, né, para você saber um pouco mais do seu comportamento físico, ascendente e do seu emocional aí, a sua lua. E para todos vocês, quando você se sentir emocionalmente desequilibrado, instável, chateado, o que que eu faço, Liliane? Vai trabalhar a sua energia. Vai aprender a colocar você em primeiro lugar. Vai aprender a desligar um pouco da sua mente e das suas emoções. Isso é fundamental. Lembra que eu falei que vocês têm um chamado para a espiritualidade? Uma das formas mais fáceis da gente desenvolver isso é através de meditações. Não a meditação do sem mente, mas essas meditações de trabalho interior. Dá uma olhada nas minhas abertas do canal e se você quiser fazer junto com pessoas que estão se desenvolvendo, ter um direcionamento, quiser que eu pegue na sua mão, te leve para fazer esse caminho, seja um membro do meu clube de membros aqui do canal. Aqui embaixo no vídeo tem um ícone escrito seja membro e se você clicar, você vai ver quatro tipos de assinatura e a partir da segunda assinatura, você já faz parte das palestras e meditações ao vivo semanais que eu faço com o pessoal. De repente é o que você precisa, o que você procura ou o que tanto vai chamar a sua atenção, seja agora ou durante esse ano de 2023. E lógico, a qualquer momento se inscreva no meu canal, aliás, se inscreve agora, porque todos os meses eu coloco as previsões para todos os signos, as feitas pelo Tarot Quântico para cada um dos signos. E essas previsões vão te dar direcionamentos de setores específicos, de coisas importantes para você lidar no seu dia a dia. Então aproveita, se inscreva, clica aí no ícone para você receber as notificações. Tenho certeza que você vai ter um 2023 muito importante. Existe uma grande, enorme chance de você se transformar em uma pessoa muito feliz e realizada. Então aproveite esses direcionamentos, aproveite as energias de 2023 e faça com que este ano seja o melhor ano da sua vida. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.